Oi! Estou aqui em Londres, no Wembley, o estádio mais famoso da Inglaterra, um dos mais favoritos e os mais belos com construções, fantástico! Olha ele lá, vou ver o Brasil e o México aqui na Olimpíadas 2012. Vamos gravar! Galera chegando, comitê olímpico. E é isso aí, estamos aqui ainda fazendo uma fama, um sucesso, o Brasil tem que ganhar e levar esse ouro para casa. Estamos cansados de ser segundo lugar, não dá mais, tem que ser primeiro agora. Número 1, tem que ser. Brasil! Mais um brasileiro aqui, de Campinas. Aí Brasil! Campeão olímpico, olímpico champion! É isso aí, olímpico champion Brasil, é gold, é gold, é gold! Thank you very much! A gente já filma mais aí, quando chegar no Brasil. Aí, good bye, see you later, see you later!